Rasga o retrato em que a vida Deixou os meus olhos presos Às janelas imperfeitas Rasga a penumbra em que a vida Guarda os meus sonhos acesos Nessa cama em que te deitas Rasga a penumbra em que a vida guarda Os sonhos acesos Nessa cama em que te deitas Rasga tudo o que te dei Quando deixai de ser eu Por te sentir a meu lado E o perdão Que inventei Porque tu fechaste o céu Ao limite do pecado E o perdão que inventei Porque tu fechaste o céu Ao limite do pecado E na minha voz está a lua Rasga se puderes rasgar O tempo da violência E as aves daquela rua Onde vive para te amar Num fado vestindo a ausência E as aves daquela rua Quando vivi para te amar Num fado vestindo a ausência A mulher A mulher Onde vive para te amar Obrigado.